Faleceu hoje aos 76 anos Marinho Pérez. Natural de Sorocaba, o zagueiro foi contratado junto a Portuguesa em 1972 e atuou no Santos de 1973 a 1974, em 74 jogos anotando 5 gols. Campeão paulista de 1973, o capitão da seleção na Copa de 74, o quarto do Santos na história, o recordista de capitães em Copas pela seleção brasileira, foi vendido para o Barcelona antes dos outros craques cantistas. Marinho também atuou com destaque por Palmeiras e Internacional. Foi técnico do Santos nos anos de 1988 e 1989, em 20 jogos, com 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.